Olá, sou Priscila Torres, autora do blog Artrite Rheumatóide, coordenadora de advocação da rede paulista de associações de pacientes reumáticos. Eu vou falar um pouquinho sobre o acesso ao tratamento da artrite reumatóide no Brasil no âmbito do sistema público de saúde. A artrite reumatóide hoje é tratada com base no protocolo clínico de eletrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde determina quais são os medicamentos e quais são os tratamentos multidisciplinares que devem fazer parte do tratamento da artrite reumatóide no SUS. Hoje o protocolo de artrite reumatóide fornece 23 medicamentos, 8 desses medicamentos são medicamentos imunobiológicos, os demais medicamentos são medicamentos sintéticos, ou seja, comprimidos, e eles são fornecidos por meio da farmácia de alto custo. Porém, existe uma série de chatices que para todos os pacientes termina fazendo parte de uma jornada longa e dura, que é todo mês você ir retirar o medicamento mensalmente e a cada 3 meses fazer o processo de inovação. Isso não é um processo somente para aumentar a burocracia do paciente, isso é um processo de segurança de uso de medicamento, porque os medicamentos da artrite reumatóide eles devem ser supervisionados, segurança hepática, segurança renal, de 3 em 3 meses através de exames de sangue e exames de radiografias conforme for necessário. Cada paciente tem uma exigência de segurança, mas de uma forma geral, a cada 3 meses devem ser apresentados os exames de controle de segurança do uso do medicamento. Por isso que os processos da farmácia de alto custo devem ser renovados de 3 em 3 meses. A primeira solicitação desses medicamentos deve acontecer por meio de um cadastro na farmácia de alto custo, onde o médico fornece um laudo de medicamentos especiais, que é o LME. Nesse laudo o médico deve colocar toda a parte de prescrição médica e a parte do medicamento. É importante verificar sempre nas consultas médicas se todos os campos do LME estão preenchidos pelo médico. Somente um dos últimos campos é de preenchimento do paciente ou do familiar, portanto ao sair da consulta médica é importante verificar se o LME está corretamente preenchido e totalmente preenchido, pois quando chegamos para o cadastro na farmácia de alto custo, se tiver faltando alguma informação na LME, o processo deve ser recusado e a LME deve ser refeita. E isso aumenta um pouco o tempo de acesso à primeira dose do medicamento. Por isso ao sair da consulta verifique a LME, verifique também se o médico te fornecer um relatório completo da sua doença com as escalas de atividade inflamatória e com a indicação do tratamento e os exames de segurança de indicação de uso de tratamento. Alguns procedimentos para fornecimento de medicamentos biológicos no SUS são um pouco mais complexos, como por exemplo, se você for fazer a primeira vez que está utilizando medicamento biológico, é preciso fazer um teste também que se chama PPD, que é um teste de tuberculose, é feito no posto de saúde de cada cidade, geralmente no posto que trata doenças infectocontagiosas, como por exemplo a tuberculose. O PPD é um rastreamento de tuberculose, se eles querem saber se o paciente já teve contato com o bacilo da tuberculose ou se o paciente tem a doença ativa ou se o paciente não teve o contato. Por quê? Se o paciente tiver tido contato com a tuberculose antes de iniciar o medicamento biológico, é importante que os médicos façam a prescrição do tratamento profilático da tuberculose, que se chama quimiproflaxia, a famosa isoniazida, que hoje pode ser tratado com outros medicamentos também. Mas é importante o paciente saber que sim, a afrite reumatoide tem medicamentos fornecidos no sistema público de saúde, mas que o protocolo deve ser, o protocolo de acesso deve seguir toda a base da diretriz nacional de tratamento estabelecida pelo Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto